Chuazeiros, tudo bom? Começou o rodado NBA, amorzinho. Vai ser o amorzinho hoje, com um pouco de bronca, porque é pra vocês assistirem os outros vídeos também, que eu sei que vocês adoram NBA, a gente gosta também, a NBA é foda, a gente gosta, a gente curte, não estamos aqui falando que não é legal, que não precisa assistir, mas tem que assistir os outros vídeos também. Então assim, clica aqui nesse videozinho aqui, que a gente fala da seleção brasileira, a gente fala que tá acontecendo no Elkacê Bebê, com o campeonato, com o pré-mundial, com o Mundial da China, o Gustavinho participou, então assim, clica aqui, faça esse basquete crescer também, não adianta só clicar na NBA e assistir só NBA nesse canal, tem que assistir os outros vídeos, com todo amor e carinho, a gente fica aqui fazendo vídeo, pauta, conteúdo, editando. Vocês acham que é fácil chegar aqui e falar qualquer coisa? Vocês acham que a gente fala qualquer coisa? Mas é pensado. Anos de estudo, anos, eu cresci em quadras de basquete, entendeu? Eu fui forjada no parquê. Por favor, colabora aí, dá uma clicadinha aí, pra gente fortalecer essa parada louca aí, chamada basquete wall. Vou falar palavrão, eu vou falar palavrão, gente, eventualmente vai sair um foda, vai sair um cacete, acontece, gente, tudo bem? Vocês se acalmem, beleza? Tá tudo certo. Vamos começar esse rodado de NBA então, já falando de Tony Parker, que eu falei que ele ia voltar e ele voltou, triunfante, coisa mais linda ver esse cara jogar, esse francês, très beau, não sei falar francês, o Jones tá vindo aí esse final de semana, vou pedir aí uns adjetivos em francês pra decorar, pra poder falar, pra passar de bacana pra vocês. Mas o cara fez 6 pontos, 4 assistências em 14 minutos. Tá ótimo, gente, o cara acabou de voltar de uma lesão no quadril, tava todo fodido lá, coitado, e agora voltou, puta que pariu, parabéns, antes do Guy Lennard, que todo mundo achava que ia voltar agora, mas não voltou, parece que tá bem feia a lesão dele ainda, mas Tony Parker já voltou, já vai, daqui a pouco, fim da temporada, capaz de já estar distribuindo assistência, torta direto, vai ser foda de assistir. Outra coisa que aconteceu essa semana é que o técnico do Memphis foi mandado embora, o David Fitzdale, parece que ele tinha treta com o Mark Gasol, parece não. Existia treta desde o final do ano passado, aí teve esse jogo, aí esse último ele deixou o time titular inteiro no banco, o Mark Gasol não gostou, falou mesmo que não curtiu, que isso nunca aconteceu com ele na vida dele, na carreira dele, o Memphis foi lá, foi mandado embora. O Sr. Lebron James e o Sr. Duane Wade não curtiram muito, foram no Twitter falar, ô, what up, don't like it, this is not too good, mas eles não tão acostumados, né, porque assim, aqui no Brasil, a primeira coisa que acontece quando o time tá indo mal, de qualquer modalidade, é o quê? Despede o técnico. Despede o técnico. Então assim, gente... Que não quer dizer que é certo. Que não... Eu também concordo, também, nem que é errado, às vezes o técnico tem que ser mandado embora mesmo, porque tá fazendo merda. Não sei se é esse caso, aí fica aí pra você julgar, deixa aí nos comentários, se você achou que foi uma bela decisão ou não, a franquia falou que eles tinham que shake it up, shake it up, que eles tinham que dar uma mexida, porque eles já perderam oito seguidas, então eles tinham que dar uma mudada. Sei lá, não é o técnico que vai fazer isso, né? Mas tiraram e a galera ficou meio revoltada. Bem-vinda, NVA, ao Rue Rue BR, que a gente já tá acostumado aqui, principalmente no futebol, não é mesmo? Vamos, porque esse rodada tá sensacional. O primeiro jogo é o quê? Detroit e Boston. Puta que pariu, o Detroit ganhou do Boston com 118 a 108, com o André Drummond jogando para um piiii! Caralho! Jogou muita bola! 26 pontos e 22 rebotes, Carolina. É muita coisa. Foi a primeira derrota do Boston em casa, depois do primeiro jogo. Aquele jogo fatídico, que o Gordon Hayward machucou, enfim, mas eles não tinham mais perdido em casa. Perderam agora. O Avery Bradley voltou. Foi bem legal que ele voltou em Boston, no jogo contra Boston, e ele jogou os primeiros anos da carreira dele inteira lá, e ele foi ovacionado. E, tipo, ele deu entrevista depois, falou que isso foi super legal pra ele. E o Piston abriu 11 pontos já no primeiro quarto. E aí, manteve a liderança. E como a gente já falou, o técnico do Boston já tinha falado isso, que o Boston tem que parar de ser o time da virada. Porque é o que tava acontecendo nos outros jogos. Eles tão sempre atrás no placar. Esse jogo foi igual. E aí, eles ganhavam no fim. Só que tá dando uma dificuldade assim aí, né? Porque, às vezes, você não vai ganhar. Você não pode deixar aí pra última hora, não é mesmo? Boston agora precisa ser o time da liderança. E não mais o time da virada, não é mesmo? Tá aí uma derrota foda pra Boston, mas muito boa para Detroit. Falei do Andrew Drummond. E tem o Tobias Harris, que também ajudou com 31 pontos. E o Reggie Jackson com 21 pontos. Parabéns, Detroit! Vamos falar do Derby de Los Angeles. Derby de Los Angeles. Lakers e Clippers. Malandro! Tem alguém verão no Freguês em Los Angeles. Clippers ganhou novamente de 120 a 115. Foi a terceira vitória consecutiva do Clippers. O Clippers está voltando, graças a Deus, porque perdeu aí um monte de jogo. Blake Griffin jogou pra caralho, mas saiu machucado. Foi feio. Nem vou mostrar o lance aí, porque, tipo, eu odeio ver essas coisas. Mas, assim, tipo, ele super estendeu, acho que o joelho, alguém caiu no joelho dele. Ele saiu de quadra, fizeram exames, mas ele vai ficar oito semanas fora. Então, o Clippers já tá assim. Foi! É, zica da Galáxia! Tá foda! Mas ele fez 26 pontos e 11 rebotes. Eu, no Williams. Se não fosse no Williams, meus amigos, 42 pontos, porque o Clippers estava atrás do placarbo. Tempo inteiro. Foi um jogo, assim, apertadíssimo. O Lakers abria 3, 4, 5 pontos, mas aí o Clippers sempre mantendo lá. E aí eles viraram o jogo e mantiveram a vantagem. Parabéns pro Clippers. Uma pena que o Blake Griffin se fudeu todo. Quem também jogou bem foi a Austin Rivers, com 19 pontos. Volta a Teodosite, né? E volta a Galinari. Esperamos. Porque agora, sem Blake Griffin, sem Galinari, sem Teodosite, eu não sei o que vai acontecer com esse time. Vai ser complicado pro Clippers manter aí uma sequência boa de vitórias. Veremos nas próximas semanas. Cleveland e Philadelphia 76ers. Sim, esse jogo tinha tudo pra ser um puta jogo. Porque o Philadelphia tá sendo o time... Como é que é? Não é da zoeira. É o time... Não é da badalada. É o time legal de se assistir. Porque tem um monte de gente nova. Tem o Embiid. Porra, tá sensacional. Aí eu vim a jogar contra um Cleveland. Foda. Eu achei que fosse um jogo pau a pau. Mas aí o que acontece? Lebron James. Malandro. Lebron fucking James. Jogou para um caralho. 30 pontos e 14 rebotes. Gente, eu vou aqui usar o Everardo Marques. Você é ridículo, Lebron James. Ridículo. E aqui eu vou fazer uma promessa que eu não vou criticar mais Lebron James até abril. Porque o que ele está fazendo o que ele está fazendo com o Cleveland não está escrito no manual do basquetebol do mundo. Cara, é simplesmente sensacional. Esse jogo, ele tava em tudo com o Tecão da Quadra. Ele fez os 13 primeiros pontos dos 15, do primeiro quarto do Cleveland. Foi tipo, só ele jogou. Só pra você ter uma noção, ele se deu uma própria assistência. Tipo, ele errou. A sexta, a sexta, a bola foi pro outro lado. Ele saiu correndo. Deu assistência pra si próprio. Meteu uma de três. Esse é o nível de jogador de Lebron James. Tipo, foda-se. Dá a bola pra mim, acabou. Lebron James também elogiou o time de Fladélfia. Ele falou que não é mais o Fladélfia de três ou quatro anos atrás. É um time que... Turn the corner. Acho bonito as coisas que eles falam em inglês. Podemos até deixar aqui, porque fica tipo um cultura inglesa pros nossos parceiros que não sabem o que é. Turn the corner. Tô demais. Turn the corner. Que é aquele time que tá dando passo pra ser... Pra ir pras cabeças. Viraram a página. Viraram a página. Turn the corner. É, na verdade, é esquina, né? Mas não existe essa expressão em português. Então, tipo... Viraram a página. Não é mais um time que você chega lá e fala, ah, beleza. Eu posso jogar aqui o basiquinho, que tal. Eu posso jogar mal, que eu vou ganhar. Não, não. Você tem que jogar bem pra caralho. E Lebron James sabia disso, né? Tu, aquele meteu 30 pontos. Duane Wade também com 15 pontos. Nossa, como gols do Duane Wade. E o Jeff Green colaborou com 14 pontos e 10 rebotes. O Ben Simmons também se machucou nesse jogo. Torceu o tornozelo, mas acho que tá tudo bem. Não sei o que tá acontecendo, gente. Vamos enfaixar esse pé direito. Vamos fazer umas urucubaca. Vamos fazer umas fisioterapia boa aí. Porque, tipo, a gente pode ficar sem esses caras. Principalmente o Ben Simmons, que vai ser meu look do ano. Certeza. Votei. Isso não quer dizer que ele vai ser. Tá bom? Beleza. O que eu tenho que falar pra bem é que foi a oitava vitória seguida nesse jogo. Foi a nona, porque eles jogaram contra o Miami e ganharam de Miami. Mas a parte mais legal é que o Lebron James foi ejetado do jogo. Primeira vez na carreira dele. Lebron James foi expulso. Coitadinho, ele ficou perdido. Porque é foda quando você nunca é expulso. Tipo, deve ser uma sensação de puteza e de sou merda, entendeu? Porque eu podia passar sem isso na minha vida. Não tem isso. Tipo, nunca tive cárie. Sabe, nunca tive cárie. Sempre escoveu o dente. Aí o dente vai falar assim, obturação, fudeu tudo, canal. Não, mas nunca aconteceu isso. E aí ele ficou puto. Porque, como assim? E o juiz? Tipo... Como foi o Lebron James? Pomposo. Ah, porque o Lebron James falou na orelha dele, né? Fez falta, achou que não tinha feito a falta. Xingou ele. Ele punched the air. Nossa. Punched the air. Ele deu um soquinho no ar. Tipo, puto, assim. E aí ele foi expulso. Porque ele se comportou de forma indevida dentro da quadra e foi expulso. Estamos em choque. Mas, Kevin Love... Certo ou errado? Certo. Eu acho que tem que controlar um pouco os ânimos. Vamos ver se ele vai fazer de novo, né? Porque às vezes isso é um aprendizado. Certo ou errado pra você? A galera tava falando que o juiz queria aparecer. Acho que não é o caso. Eu acho que... A relação dos juízes... É diferente. A relação dos juízes é diferente da relação dos juízes no Brasil. Nossa. Temos que ter isso em mente. Temos que ter isso em mente. Não estou falando só do basquete. Não estamos falando só do basquete. Também do basquete. Mas não só... Mas também não vou... Tem várias do handball, a gente pode colocar aí... Tá tudo bem. No tênis. Tá tudo ótimo, entendeu? Lá é outro tipo de relação. Tanto é que o LeBron James só zoou. E beleza. E partir pra próxima. Kevin Love meteu 38 pontos nesse jogo também. Vamos aí colocar... Colocar aí rapidinho, porque foi foda. Ó, Kevin Love é outro gatinho da NBA. Tá lá. O que vocês acham? Gatinho ou não gatinho? Kevin Love. Kevin Love. Sacramento e Golden State Warriors. Mano, o Sacramento ganhou. 110 a 106. Verdade seja dita que Golden State estava sem Curry, que estava lesionado. E sem o Duran, que não joga desde o jogo que ele tomou um pau no Westbrook. Não é mesmo? Mas Golden State tinha que ganhar. Vocês me desculpem. Eles jogaram mal pra caralho. Defenderam mal pra caralho. Meu Deus do céu. Que jogo bosta pro Golden State. Que não tinha que perder. Porque isso que tá acontecendo, eles tão descansando. É uma lesão, mas eles também descansam os jogadores. Mas, mano, o Golden State tem time pra isso. Tinha que ganhar do Sacramento. Mérito do Sacramento. Chegou lá, jogou firme. Com o George Hill com 16 pontos. Willie Cowley Stain com 18 pontos e 8 rebotes. Ele veio dar um banco, meteu esse tanto de ponto. E o Bogdan Bogdanovich. 12 pontos. O game winner foi dele, porque o jogo ainda ficou pau, 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 pau. E o Bogdan meteu uma cesta incrível. Ganhando o jogo, ainda o Klay Thompson teve a chance do game winner. Mas Klay Thompson não é Curry. Não é mesmo? Então não meteu a bola. Derrota para o Golden State Warriors. Sacramento, parabéns pela vitória consistente. Uhul! Washington e Minnesota. Timberwolves. Washington ganhou de 92 a 89. Washington sem John Wall. Tá? Não tá jogando John Wall. Mas eles jogaram pra caralho com o Oroporto Jr. Metendo uma bola incrível no final do jogo. 22 pontos. Kelly Oroport Jr. Todos os juniors hoje jogaram pra caralho. 16 pontos. Foi um jogo pau, pau. O Minnesota abriu a vantagem. Eles ficavam sempre atrás. Washington controlando ali a vantagezinha. Pra não deixar abrir muito. E no final do jogo, plau. Virada do Washington. Parabéns pro Oroporto Jr. Que meteu uma bola incrível. Uma vitória foda do Washington. Rodada sensacional. Hoje tem jogo bom. Jogo bom na TL. Tem jogo que passa na TV. Muita gente perguntando onde assiste o jogo de NBA. Estão falando no League Pass. Se você puder, né? Tiver condição de pagar. Eu aconselharia. Porque aí você tem acesso a todos os jogos. Passa também na Sport TV e na ESPN. Então você pegue a programação e fique de olho. E os jogos da seleção? Jogos da seleção no esporte interativo. Que aconteceram agora esses dois últimos jogos. Os próximos dois vão ser em fevereiro. Acho. Não sei ainda. Mas pode ser que seja no esporte interativo mesmo. Hoje tem Oklahoma City Thunder e Orlando Magic. Quem vai ganhar, Carol? Oklahoma. Tá. Miami Heat e Knicks. Vai ser. Eu vou pro Miami. Tá achando que o Miami vai ganhar. Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Golden State. Pelo amor de Deus. Só que não faltava. Ah, não sei, Carolina. Tudo pode acontecer. E sexta-feira. Deixa eu ver se tem jogo bom sexta-feira. Ah, sexta-feira tem Filadélfia e Boston. Boston. Não, quinta-feira. Eu falei quinta ou sexta? Sexta. Então é quinta. E é isso. Tem a Dia das Hoops. finais, dia 2, a partir da 1h da tarde no Vila Lobos. Então apareça lá que vai ter evento. Vai estar o Ceia tocando. Vai ter desafio. Vai ter o quê? Vai ter um monte de coisa entre um jogo e outro. Vai ser incrível. Vai ter um monte de gente do YouTube que vocês assistem, que eu sei, que é o DPC. O Jones, o Parise, o Fernando Medeiros, o Canguru, eu, o Bruno, Carolina. Então o que você... Gustavinho. Gustavinho. Ai, gente, o Gustavinho. Vocês precisam vir só pra conhecer o Gustavinho. Porque o Gustavinho é amorzinho. Ele é demais. Ele é foda. Vamos por uma enquete? Vocês querem vlog da vida do Gustavinho? Obrigada. Tá aí em cima. E eu sei que muita gente vai perguntar. Tá muita gente perguntando que batom eu tô usando. Esse batom aqui que meu marido me deu é da, quem disse, Berenice. Que ele me deu de presente. Isso não é merchan. Isso não é merchan. Ó, a cor maravilhosa. O nome da cor é Vermelito. Tá? Então se você quiser me mandar mais, assim, um seixo a zero. Se você tá aí de bobeira, quiser no sábado me dar um presente, me dê um batom. Que eu gosto, eu curto, eu uso. E fala o seu nome aqui também. Tá bom? Obrigada, Guilherme, Giovannone. Nossa, você tá loucando. Likes. Eu não tô fazendo pensão por batom, não. Não foda-se. Você quer o seu nome? O Bruno pede meme. Eu peço batom. Então, sei lá, se você quiser passar aqui em Berenice, às vezes tá 30 reais, entendeu? Compra aí um batom pra Tia Gabi, que a Tia Gabi usa nos rodados e fala de você. Tá bom? Obrigada. Então tá, é isso. Que mais? Beijo. Tchau. Até sexta.